Olá, meninos e meninas do quinto ano. Hoje vamos relembrar um pouquinho sobre adição e subtração. Para isso, vamos ler uma questão da pochila. Na cidade onde João mora, o time de basquete local participou da semifinal do Campeonato Brasileiro. O jogo é dividido em quatro tempos e até o segundo quarto de tempo o time havia feito 56 pontos. No terceiro e no quarto tempos, o time marcou mais alguns pontos e terminou o jogo com 119 pontos. Quantos pontos o time de basquete fez no terceiro e quarto tempo juntos? Então, a aluna Maria Luísa pensou, no primeiro e no segundo tempo tiveram 56 pontos. No terceiro e no quarto, eu não sei qual foi a pontuação, mas eu sei que o resultado final do jogo foi 119. Então, simples, vou iniciar de 56 e vou somando de 10 em 10 até chegar a 119. 56 a 66, tenho 10. De 66 a 76, eu tenho mais 10. De 76 a 86, mais 10. De 86 a 96, mais 10. De 96 a 106, mais 10. De 106 a 116, mais 10. Agora, de 116 até 119, eu não tenho 10. Eu tenho apenas 3. Então, eu vou somar 3. Agora, eu consigo ter o resultado. Ela falou, tia, eu acho que o resultado é 63 pontos. O segundo aluno, que foi o Arthur, resolveu da seguinte maneira. Eu sei que tem 56 pontos no primeiro e no segundo tempo. E sei que no final, eles tinham 119 pontos. Então, eu vou aproximar. Pra minha conta ficar mais fácil. 56 até chegar a 116, eu vou ter 60 pontos. E aí, de 116 até chegar a 119, eu vou ter mais 3 pontos. Então, se eu somar 60 mais 3, eu vou ter 63 pontos. Após, o terceiro aluno, o aluno Guilherme, fez da seguinte forma. Eu sei que no final, eles tinham 119 pontos. E eu sei que no primeiro tempo, eles tinham 56 pontos. Então, eu vou diminuir a quantidade final de pontos pela quantidade do primeiro e do segundo tempo que eu tenho. Como que eu vou fazer isso? 100 mais 10, mais 9. Ou seja, eu fiz a decomposição do 119. Agora, eu vou decompor o número 56. 50 mais 6. Agora, eu vou fazer uma continha de subtração. 9 unidades. Tiro 6 unidades, eu fico com 3 unidades. Eu tenho uma dezena e eu preciso tirar 5 dezenas. Tenho essa possibilidade? Não tenho essa possibilidade. Então, eu vou pedir ajuda à centena. A casa que está na frente. A ordem das centenas. Sendo assim, eu vou passar a ter 110 mais 9 e 50 mais 6. 9 tira 6. 3. 110 tira 50, 60. Então, 60 mais 3 vai dar igual a 60 e 3. Por último... A aluna Isadora fez a questão da seguinte forma. Ela pegou o 119 e diminuiu pelo 56. Ela não esqueceu de identificar unidade, dezena e centena. Então, 9 unidades menos 6 unidades, 3. 1 dezena menos 5 dezenas, não tem como. Então, ela pediu o 1 ajuda a centena. Então, ela pegou 1 centena e transformou em 10 dezenas. E aí, colocou o 1 aqui e cancelou o 1 daqui, porque ele foi para a casa das dezenas. Então, 11 dezenas tira 5 dezenas. Eu vou ficar com 6 dezenas. O resultado também foi 63. Teve uma aluna que perguntou, Tia, tem como eu saber se esse número está correto? Tem. Como? Através da operação inversa. Ou seja, da prova real.